Fala, sou vocês, tudo bem? Não sei o que eu tentei fazer Mas enfim, fala pessoal, tudo bem com vocês, mano? Pra quem não me conhece, sou Rafael Nunes, mano Vim da roça mesmo, não, brincadeira Mas eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mano Mais um vídeo, num estilo diferente, assim, num estilo temático Não, né? Mas enfim, gente, sem mais enrolação Peço que já deixa teu like Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito Que hoje eu estou aqui temático, mano Eu estou temático Festa Junina Enfim, espero que vocês gostem Mas antes, mano, deixa muito like Se inscreve no canal rumo ao dominar o mundo, mano Ou será que não? Não dominar a roça Porque roça Não, né? Desculpa aí, quarta, quarta Mas enfim, galera, desculpa esse início aí Pra quem não tá entendendo nada, mano É um vídeo temático de festa junina Talvez eu traga uma de festa julina Mas comentem aí o que vocês mais gostam em festas juninas Eu vou falar de algumas coisas que me incomodam De algumas coisas que eu acho legal em festa junina Julina Enfim, espero que vocês gostem também Esse chapéu aqui, mano, é muito doido, mano Essa roupa aqui, pra quem não sabe, do Rafael Castilson Ele prestou pra nós, mano Mas enfim, gente Primeira coisa que eu assim, ó Eu tenho que dizer que eu amo Eu amo em festa junina, mano É pescaria, velho É pescaria, tu bota ali a vara e fica Oh my god Não, brincadeira, mas pra ganhar os prêmiozinhos, sabe Eu não sei porque que eu gritei Michael Jackson Mas enfim, pescaria é uma coisa que eu adoro Eu adoro aqueles joguinhos Ah, mano, uma coisa que eu odeio também Eu falei, uma coisa que eu gosto Uma coisa que eu odeio, né Prisão, mano A cadeia A famosa cadeia Porque tu tava lá na festa junina do nada Quando eu vi, os caras vinham te prender E falam, por que você tá me prendendo, mano Eu sou trabalhador É mais ou menos isso Porque alguém pagou pra te prender Eu passava, tipo A festa junina toda da escola preso Não dá pra aproveitar, gente Não dá pra aproveitar, galera Eu não sei vocês Vocês já foram presos na festa junina do dia 6, mano Porque na minha escola eu tava preso toda hora, velho Tinha que fugir da cadeia E os caras iam atrás de mim Porque eles, tipo Ela pagava por, tipo Ah, ficar preso 10 minutos aí, Rafael É mais ou menos isso Toma 5 reais pra te prender 10 minutos O bagulho era uma máfia Eu acho que é uma crítica da sociedade Porque é mais ou menos a sociedade, tipo E funciona assim Enfim, galera Outra coisa que eu amo, gente É comida Mano, comida de festa junina Aqueles cachorrinhos quentes Bolo de fubá Pipoquinha Meu Deus Aqueles amendoim Rapadura Oxente, mano Ai, peraí Tô salivando Delícia Mas enfim, galera É muito bom, velho É muito bom Comida de festa junina Uma coisa que não é muito boa Só É a opinião minha, mano Opinião minha É as músicas, né As músicas eu acho que tá meio ultrapassada Aquelas Faltou Falta a música de Sei lá, mano Festa junina Dance, tá ligado Deixa eu ver se eu consigo Tocando a música de junina dance Vai 1, 2, 3 e Se não ficou nenhum som É porque eu sou retardado E não achei música de festa junina dance Então tá preto e branco E eu vou parecer um retardado Então corta aí Outra coisa que eu adoro, Su É me caracterizar Eu acho demais da conta, Su É, sério, gente Eu acho demais Me caracterizar Entrar no estilo E fazer assim Sarrada da festa junina É nóis Não tem sarrada em festa junina Mas enfim Nova modalidade Sarrada em festa junina Eu devia ter, mano Aqui, ó Uh Eu sou tipo Luffy agora Só pegou essa aqui em Otaku Peraí, deixa eu arrumar meu cabelo Não adiantou muito, né Mas enfim Ficou uma bosta igual Enfim, gente Uma coisa que eu não gosto em festa junina Mas daí é o gosto meu mesmo É aquelas coisas Que eu tô tentando lembrar o nome Mas é de comer Eu falei que uma coisa era Era boas comidas Mas tem comida ruim também Tenho que admitir Eu odeio amendoim, gente Me desculpa Pinhão Eu odeio pinhão, mano Quem é que gosta de pinhão Comenta aqui Porque eu não gosto Me desculpe, sociedade Não gosto Outra coisa que eu não gosto Canjica Quem é que gosta de canjica, galera? Peraí, desculpa É que... Canjica Só de lembrar da... Canjica Nada contra quem gosta Mas eu odeio Eu gosto de bolo de fubá Pipoquinha Cachorrinho quente Rapadura Pebe moleques Esse tipo de coisa É clássico, né, mano? É clássico Mas a gente sabe Com a pandemia acontecendo A maioria das festas juninas Vão ser canceladas E devem ser canceladas, galera Mas não impede Que ali Um grupo da família Que tu convive, mano Seja com teus pais Com teus avós Seja com o pessoalzinho Que tu convive Assim, não tem como Não conviver com eles Mano, prepara uma coisa, galera Prepara uma festinha Enfeita teu quarto Enfeita a casa Enfeita a sala Compra umas coisinhas Vamos fazer a festa junina de vocês A festa junina VIP, tá ligado? Propaganda aqui já, ó Faz uma festa junina VIP pra vocês Mano, vai ser demais da conta, sô Enfim, eu pretendo fazer a minha festa junina, sô Aproveitar, fazer assim, ó Uma festança, sô Botar as cadeiras pra balançar, sô Eu não sei porque eu tô falando o sô, né, sô É nóis, mano Aqui é caipira, pira Sou caipira, pira As mina pira, pira Toma tequila Minha mesa e pula na piscina Minha pina na gente Chega na balada Não dá pra ir porque a pandemia tá rolando E eu tenho namorada Enfim, galera Eu acho que esse vídeo aqui foi uma loucura só Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês, sincero O que vocês acham dessa pandemia Dessa pandemia, olha só o que eu tô falando Meu Deus do céu A pandemia entrou na minha mente O que vocês acham de festa junina? Vocês gostam de festa junina? O que mais... O que da festa junina vocês mais curtem? É a festa? É as comidas? É se vestir? Tipo assim? Fazer as chuquinhas? Fazer tipo... É reunir os amigos Obviamente relembrando, gente Sem aglomerações A maioria das festas juninas Infelizmente não vai acontecer Faça com a sua família Em segurança, mano Em segurança Sem aglomeração E sem exposição Porque vocês podem fazer Tipo, nem que seja Tu, tua mãe e teu pai Vai ser uma festa junina VIP Enfim, sem mais enrolação Espero que vocês tenham gostado Essa foi Uma Eu não sei